Bom, Fortaleza era dito como o grande favorito do domingo passado contra o Maracanã. Os menos otimistas diziam que o Fortaleza ganharia de três ou quatro. Os menos otimistas, torcedores que eu conheço. Então a disparidade técnica do Fortaleza para o Maracanã, fora a disparidade financeira, é a briga do milhão contra o Tostão e deu no que deu. Fortaleza passou sufoco. Ah, chutou muito a gol, pressionou muito, pressionou, chutou a gol, bola na trave, mas não fazia gol, fez porque o Lucero fez um gol. Todo cuidado, você abriu o programa dizendo isso, todo cuidado é pouco. Essa Copa do Brasil, a alta soma financeira, a premiação, motiva os times pequenos a entrar em campo bordando a grama. Você falou do Caxias, foi assim com o Porto Velho diante do Remo, foi assim do Souza diante do Coritiba e vários, vários, vários exemplos. Que o Fortaleza não leve, não tente levar o jogo para os pênaltis. Porque aí pode acontecer assim no mirar do Paraguai, do Maldonado. Aí o torcedor não vai aguentar. Ninguém sabe se esse retorno tem bons dobradores ou não, ninguém toma conhecimento disso. Se o time chegou aqui sem nenhum destaque, é cheio de veterano e daí? Esse time não é qualquer um. Está disputando as semifinais do campeonato pernambucano. Enfrenta o Naldo Domingo na Arena Pernambuco. Se vencer, vai decidir o título com o Santa Cruz ou com o Esporte. Então, se chegou a essa condição do campeonato pernambucano, não foi à toa. Claro, o Fortaleza é favorito, é sim, senhor. Agora, todo cuidado é pouco. Não esbanjar, não tentar entrar de salto alto, salto no 15, mas respeitar mesmo. Entra a boca para o Jornal Domingo. O Jornal Domingo adora dizer, a gente respeita o adversário, respeita o adversário e trate de fazer gol. E trate de ganhar. Porque vai ser uma grande eclatombe se o Fortaleza for despachado aqui da Copa do Brasil. Passa adiante.